Chegamos em Ibiza, alimentei os peixes da noite, pelejamos lado a lado com outros barcos, aprendi a amarrar a Joy em uma boia, comemoramos muito essa nossa grande jornada até Ibiza. Alguém trabalhou um pouquinho, limpando o casco da Joy várias vezes, eu aprendi a andar de stand-up, vimos uma água viva gigante de pertinho, deixei ele cair meus óculos na água e não achamos mais, e finalmente conhecemos o Pingu e o Dudu. Tempestade à vista, ancoramos em forma inteira, água mais linda que eu já vi, o dia acabou com o porto sol perfeito. Fala que quando o céu fica vermelho no amanhecer é que o bicho vai pegar.